Fala galera, bem vindos ao canal Sony Motos Dessa vez pessoal, estou aqui com uma 150 de injeção Moto injetada Esse vídeo aqui vale para todas as motos 150 A partir de 2009 Até o último lançamento As motos com injeção eletrônica Essa moto aqui não está gerando, já foi substituída a bateria Aqui é uma bateria nova E a outra antes já estava descarregando Vou funcionar ela aqui Lembrando que eu já testei o estator Está tudo normal Vou deixar aí no final do vídeo na tela Você pode acessar Uma playlist aí com alguns vídeos Como saber se a moto está gerando E neles tem o teste de estator Está aí a carga 13 Alguma coisa Porque a bateria está carregada Acabei de tirar do carregador Vou estar funcionando aqui E a moto não gera O coralzinho está bom Não gerou nada Vou estar mostrando para vocês como resolver esse problema Olha Olha como é a gente aí para vocês verem O problema dessa moto não está gerando pessoal Está aqui Lembrando que o relé não está com problema Se fosse problema no relé Era só substituir Aqui são três fios vermelho Vermelho branco Vermelho com lista amarela E um todo vermelho Então pessoal Esses três fios vermelhos Eles vão para o retificador Semelhante a esse aqui Todos os três O único fio que circula os 12 volts É o vermelho com lista branca Ele vem direto do relé de partida O positivo da bateria Do encaixe do relé de partida Aí ele Vem direto aí Quando conectado o conector do retificador O vermelho passa O fio todo vermelho passa a ter Corrente também Circular os 12 volts Tensão 12 volts E esse Fio Vermelho com lista amarela Ele só circula os 12 volts Quando conectado O relézinho E a ignição ligada Aí ó Porém O fio amarelo com lista verde Esse fio aqui Ele vem direto aqui Da Da central Do modo de injeção Que é Esse fio aqui Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês Tem até um De uma brose aí que eu fiz Só que na brose é diferente Tem muitas motos Que deram esse problema E muitos ainda que vai surgir Esses problemas aí Embora ela tenha saído de linha A Honda parou e fabricou esse motor Mas sempre tem dado esses problemas aí E um modo de injeção desse Ele é um pouco caro Ele não tem necessidade de você trocar ele Por causa disso aí Para vocês terem uma ideia Tem pessoal que fala Ah não pode tirar Vai dar problema na afiação Vai dar problema na moto Para vocês terem uma ideia As novas que saíram aí 160 Elas não tem mais esse relé Ele não é relé da bomba de combustível É relé de carro Foi algo aí que a Honda corrigiu E não vem mais com esse daí Beleza Então Pode ficar tranquilo Que A minha ideia aí Eu sempre faço e resolvo E tem pessoas que já tem feito também E nunca deu problema O que eu faço aqui é o seguinte pessoal Eu vou cortar os fios positivos Tirar esse relé E vou unir os três positivos Não vai roubar a carga da moto Pelo contrário Ela já está sem carregar Ela vai resolver o problema Colocar a mangueirinha de carburador Para isolar aqui os contatos Olha aí Fizemos aqui a remoção Vou estar funcionando ela Para testar aqui Lembrando que se você não quiser tirar ele Você pode fazer o O jumpzinho lá nos três Fios positivos do Retificador Lá no conector do retificador Beleza Agora eu vou estar dando partida aqui Mostrando para vocês Não precisa acelerar Como eu aceleriei antes O pulo do retificador Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá aí pessoal, já dando legal aí Então tá aí pessoal, vocês viram que funciona aí Então tá aí, se for o vídeo aí Beleza, espero ter ajudado vocês Um abraço do clã daí E até o próximo vídeo